Tá, tudo bem, tudo bem. Não, 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 não se levanta não, fica descansando, fica deitado. Tudo bem. Maracama, você fez muito bem de ter me avisado, tá? Me diz uma coisa, Elisa, você costuma desmaiar habitualmente? Não, foi a primeira vez. É porque tá me parecendo uma coisa mais emocional, você por acaso anda nervosa, tensa. Ai, então eu exagerei, né, doutor? Desculpa. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, pelo contrário. Um desmaio pode ser sinal de muitas coisas. Algumas sem importância e algumas muito graves. No caso da Elisa, eu acho que ela tá sob uma violenta tensão emocional. Doutor Alberto, sabe, o Theo, o senhor conhece, né? Então ele veio aqui em casa conversar com meu pai. Ai, o senhor já não cismou que ele tava bêbado, só faltou expulsar o Theo daqui. O Theo embriagado. Mas eu não acredito. Eu não acredito porque o Theo não é de beber. Pois é, eu não percebi nada, sabe, doutor? Mas o senhor, o senhor já não jura que sim, jura que ele tá. O Theo, o Theo não tem vício, ele não fuma, ele não faz nada disso. Eu vou buscar um cafezinho. Tá bem, obrigado. Doutor Alberto, quando o meu pai falou pra mim que o Theo não podia mais vir aqui na minha casa, deu muita falta de ar. Eu me senti mal e a vista ficou escura. Não, não, não fica assim. Deita, deita, deita. Descansa agora, descansa agora, tá? Eu tô torcendo muito pra que tudo dê certo entre você e o Theo, porque eu acho que vocês dois merecem ser felizes. Vai depender daquela mulher, né? Annelise, se fosse você, eu não me preocupava com isso, porque eu acho que é de nada em outra. É só esse remédio aqui, tá? Doutor, o que que tá acontecendo com a minha irmã? Não é nada do coração, não, né? Não, não, não. É mais uma coisa emocional. Vocês evitem qualquer assunto desagradável que a Elisa tá precisando de muita paz. É, mas eu falei pra falar. Esse tal de Theodoro não entra mais na minha casa. Imagina, doutor. O cara de pau teve a ousadia de entrar aqui pra falar comigo de pobre. Quer dizer, ele vem falando das intenções com minha filha, trocando as pernas, bebum. O mascarado não concorda com isso, nem a Carmen. A Carmen, a Carmen não sabe de nada, é ignorante. Eu vou lhe fazer uma pergunta, senhor Genoa, por favor. Sim. Responda com atenção. O senhor reparou que o Theo tava embriagado a partir do momento que ele entrou na sua casa? De cara! Quer dizer... Não... Não logo que ele sentou. Quer dizer, no começo ele até falava direitinho, mas... De repente a manguaça fez efeito e ele desandou a falar besteira. Não, por exemplo. Ah, doutor. Deixa pra lá. Não, não, não. Por favor. Faz uma... Por favor. Tenta se lembrar. É importantíssimo pra mim. Tenta lembrar. Ele falou assim... Eles são meus inimigos. São meus inimigos. Aí eu não sabia do que se tratava. Perguntei. Ele não me respondeu e continuou com a baboseira. De repente... Ele bateu no peito. E disse... Eles não me escagam. Eles vão me pagar. Eles vão me pagar. Ele disse isso. Vão me pagar. Me lembro. Eu não tô imaginando, doutor. Eu não sei. Vamos onde vir quando eu sair daqui. Se eu não sair... É melhor tomar muito cuidado. Porque eu vou pegar os dois. Mesmo depois de morto. Aqui não tem nenhum inimigo. Tá certo. Eu... Eu nunca fui muito com a cara dele, mas... Inimigo eu não sou. Olha aqui. O cafezinho. O cafezinho. Opa. O que foi? Ah, pera um pouquinho. Doutor Alberto. Ele tá dizendo que a Lisa tá sofrendo muito porque ela gosta do Theo. É isso? E que seu Agenor se enganou. Não. Desculpa. Eu não me enganei. Eu ouvi. Eu tava aqui. Pô, mas eu não tô inventando coisas. Como é que é, seu Agenor? Toma um cafezinho. Não vai, né? Tá bom, tá bom, Carmen. Obrigado, obrigado. Eu vou dar uma olhada na Lisa e vou ficar um pouco com ela. Tá, por favor, doutor. Obrigado, obrigado. De nada. Com licença. Ah, sim, ele já vai, ele tem que trabalhar. Tá, tá. Obrigada, viu, amigo? Olha, obrigada mesmo por ter me tirado do...